Bom dia pessoal do YouTube! Bom dia! Bom dia Filipe! Bom dia! Eu sei que dá bom dia, mas os vídeos são à noite. Daí fica uma coisa assim meio esquisita. É. Não percebi, não percebi. Ah, os vídeos entram à noite, é verdade. Não, mas se esse cair no domingo vai dar certo. Porque domingo eu tô botando as novas. Fala aí sobre isso, Lucas. Tava botando um vídeo por dia, mas agora a gente decidiu, né, organizar um calendáriozinho de postagens. É, mas quando tu vai estar vendo esse vídeo, já vai estar assim há algum tempo. Ah, é verdade. Mas enfim, tá amanhecendo e eu vou tentar dar uma olhada no óleo da caixa e do diferencial. Pra ver se tá tudo no nível. A roda, eu tô com uma roda traseira direita esquentando muito. E esquentou tanto que eu acho que o óleo liquefez e chegou a vazar um pouco nos retentores novos que eu botei antes de viajar. E então eu vou dar uma olhada se vazou. Porque aquilo ali é o óleo do diferencial que vaza ali, né. Então eu vou tentar dar uma olhada. Eu nunca olhei. Vou tentar deitar ali por baixo pra olhar. Não deu. Não tem a ferramenta certa pra isso. É uma chave Allen. Sabe aquela sextavada? Só que de entrar não por fora. só que grandona não tem chave dessa. Tanto pra caixa quanto pro diferencial. Eu tenho que achar uma oficina pra olhar e quem sabe eu compro uma chave dessa, né. Eu tenho tanta ferramenta e essa eu não tenho. Saímos da cidade de... San Andres de Giles. San Andres de Giles. Muito bonitinha a cidade. Dormimos no posto... Posto de gasolina. E agora estamos pegando um asfalto bem bom, ó. Quando a gente veio pra cá o asfalto tava ruim. A gente se preocupou um pouco. Mas seguindo viagem, que a próxima cidade é Mercedes. Não é tão longe. A gente tá indo pra lá agora. E a estrada tá bom, o trânsito tá bom. Então seguimos viagem. A gente tá indo pra cá. E aí Dando pra cá o chave lá. Dom de Ahoy. A commissioned que eu perdoa dia e eu na minha parte. E aí Dom de Ahoy. E aí Google alors que está em jaar、 A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem agradável, a gente saiu daquele calorão terrível que estava lá em Entre Rios E aqui ainda é província de Buenos Aires, mas a gente está chegando na Pampa E tem vento, já está bem mais agradável O que vai sair aí, Tênis? Hum, vou colocar feijão Amém Olha que coisa linda Feijão com arroz, banana, purê de batata, farofa e tomate Está bom? Por isso, porque o meu pai é vegetariano Está bom, Rafinha? Rafinha nem gosta Rafinha come feliz Os meus pais estão lá fazendo uma comida diferente, uma carne E a gente está aqui no parquinho Olha que maravilha Nem parque sem plantação Janos Nenhum O que é com... Caramba Olha o rosto Rosto, rosto Rosto Corante Por isso, porque com 2 gigas Tu ganhas com o... Uma única Se você é de... Uhul Banho 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 Fruteria e carniceria Estaciona o carro no retorno Olha Um teatro antigo, viu? Que coisa linda Nossa, o carro estacionado na meia da estrada Ótimo Tem um prédio antigo A igreja Saímos da praça Thaís tá lavando roupa na pia Olha aí Tô aqui enchendo A caixa d'água E esse é o melhor banheiro Fui no banheiro O melhor banheiro da Argentina até agora Osto Shell Aqui em Bolívia E aí, o que que tá acontecendo aí? Brincando de palavras Ela é neném, ela voltou a ser neném Diz batata Caneca Cachorro Cachorro Como é que é cachorro? Saímos da cidade ali Bolívia Cidadinha muito linda Nos acolheu bem Teve gente parando pra falar com a gente Oferecendo ajuda Foi ótimo E agora estamos indo para a vila Epeuquen Uma coisa assim Que é aquela cidade que eu vi Outros viajantes aí no YouTube parando Que eu quero ir também Uma cidade que foi submersa nos anos 80 E agora deixou de ser submersa Então é muito legal Uma coisa meio apocalíptica E tem também um lago ali Que é muito salobro Muito sal Então tu consegue É tipo marmoto Tu mergulha e não afunda Então a gente quer ir lá Vamos ver se a gente consegue chegar lá hoje A viagem tá bem longa hoje Mas tá rendendo bem E vamos ver A ideia é essa, né? Segue aí Ó pessoal Encontramos uma Kombi No caminho E tá correndo a Kombi, né? A gente tá 80 anos? Não é É, ela tá Tá custando a chegar nela lá A gente quer ver quem é Se tem alguma identificação Se ela dá uma aliviada lá A gente chega nela Pra gente dar mais uma olhadinha Ela é da velhinha É a Kombi mais velha O que é que é que é que é a Kombi? Tá com bastante coisa lá em cima, né? Olha que legal A gente tá viajando por um monte de girassol Dos dois lados da estrada E a Thaís está louca para ir lá dentro Pular a cerca Para bater uma foto Para bater uma foto Mas elas estão sozinhas eu acho Está muito seca Está muito seca E a Kombi está ali ainda Vendagem a Luz Caínos Tem uma igreja lá no outro lado do quarteirão Vocês viram aquele homem ali não tem perna? Ele perdeu a pústria Não tem nenhuma perna Ou tem braço Então o que mais é que vai andar? Está andando de cadeira de rodinha Pizza Pizza Uma igreja que parece uma ruína Mas ali tem uma igreja bonita Olha só uma piscina boa Puxa vida papai Meu Deus não se acha nada aberto Aqui tem um museu Adolfo Alcina Olha só um museu Olha só um museu Olha só um museu E a gente perguntou para aquela senhora lá E ela está indo com uma moto Uma moto de 50 segundos Persiga, persiga que ele mostra Persiga, persiga que ele mostra Sai do acelerador Está acelerada lá Olha só para a gente ver onde é que é o mercado Porque a gente está rodando, rodando e não acho Tudo fechado Tudo fechado porque eles fazem a siesta Ah, já são 6 horas da tarde Eles fazem a siesta, que sonho Papai olha ali um carrinho antigo Essa aqui a siesta é prolongada Um carrinho antigo, olha Aqui é o legado? Não, não vai Claro que não vai deixar Claro que não vai deixar Ela ficou rindo que eu estou filmando Está aberto? Está aberto Muita graça Muita graça Pessoal, mais um vídeo no canal Rafa, eu acho que achei a mamãe dele Deitado Mais um dia no canal Mãe dele Gente Que cidade bem acabada Grama toda cortada Cheia de avenida Árvore para todo lado Que coisa linda Ai, bem acabada Eu achei que tipo Fosse acabada Tipo Não, bem acabada sim Lindo Vou soltar ele, ele não quer tomar água Os detalhes todos Não, não, não Espetacular Parou Era isso aí que ele tinha que fazer A gente tem que soltar ele Liberdade Ele tem que soltar ele Ele tem que soltar ele Ele tem que soltar ele Mas você pode encontrar outros passarinhos Mas a gente não vai conseguir pegar Claro que a gente vai Alguns se estiverem feridos A gente vai conseguir Olha gente, que coisa emocionante Um passarinho E colocamos ele Pessoal, a gente parou aqui Pedimos ajuda para alguém Porque está tudo fechado Não te estranhe Mas na verdade não está fechado Tipo aqui ó Tu olha isso aqui, está fechado né Mas está aberto Olha lá Vai sair uma pessoa de dentro Uma coisa É o mercado ali Tu passa É um mercado abandonado Fechado Mas está aberto Tu vai na porta Abre e tem gente dentro Trabalhando Agora estou indo atrás de uma padaria Olha que diferente É muito diferente do Brasil né Se é melhor ou pior eu não sei Mas é diferente A padaria é aquele prédiozinho ali ó A gente está acostumado com uns prédios bem grandes Bem espalhafatosos Com uma placa enorme Um anúncio luminoso Aqui é assim O mercado é aquela vendinha lá Não tem mercado não Supermercado assim Lá no Brasil a gente encontra toda esquina Aqui não tem Gente eu não filmei lá na Dentro da padaria Fico com vergonha Mas tem um monte de opções E é tudo gostoso Tinha essas coisinhas aqui ó Chivito Parece chivito Chiquito Chiquito Comprei isso Comprei pão Pão de trigo Normal Pão Parece ser um pão francês Vou comer com manteiga agora Parece ser gostoso Tem essa coisa aqui ó Chocolate Um pão doce E deu bastante pão Deu 8 reais tudo isso Proibido a ingressar com veículos Proibido a ingressar com veículos Quando você tá chegando mais perto? Tá 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 O lago secou Secou e feio Gente tá tanto calor que ele tá secando tudo gente Não sei o que tá acontecendo Lá em Patagônia deve estar Lá em Patagônia deve estar Lá em Patagônia deve estar Aqui não pode tomar banho no lago Por quê? Porque eu tô com machucado no dedão E eu tô com machucado nos dois joelhos Meu Deus Tá toda machucada Olha aqui Aqui Ó Tirei uma tampa do pé E outra tampa do pé E dois machucados do joelho Gente o que que aconteceu? Meu Deus Isso é criança que brinca né filha? Claro que você entrou Porque não sobe mais E o nosso pelo tá chovendo aqui É assim meu filho Tá acontecendo isso Como a água tá ficando cada vez mais rara Tem uns carros parados lá Eu achei que a gente ia dar quilômetros ainda Agora a gente já tá mais perto E você? Não Não Então vai precisar Olha como é que ele pulou Como é que ele pulou Ele vai pro lado Vai pro lado Pessoal paramos na beira dessa lagoa Tinha uma combinha aqui brasileira A gente nem falou direito com eles ainda Combi Laurinha E é uma lagoa salgada Nós vamos ali dar um mergulho agora pra ver Já tá todo mundo ali E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Essa mangueira aqui Tá furada A gente tem que arrancar ela e substituir ela Olha só Aí molhou tudo, tava voando água aqui pra dentro do carro Olha que bosta Olha só Taís inventou uma pizza de novo Maravilhosa E o carro do papai já tá feito O papai tava desesperado Mas conseguimos arrumar Usando A mangueira de jardim Na hora que ligou a bomba ela fez assim Mas não explodiu Então vai servir até a gente comprar uma nova E tá aí, não vazou nada Pessoal, a gente tá no outro dia Filmando o fim desse vídeo Isso aí Porque ontem a gente foi dormir E não filmamos nada Bom, depois de arrumar o negócio do papai ali A gente entrou no carro E foi dormir Tava bem gostoso a noite Durma com os solos Durma com os solos Obrigado por ter assistido Tchau Até a próxima Tchau Um vídeo curtir e fez consigo Tchau